Estamos com a notícia de frente, agora a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. O Oliveira vai trazer informações para a gente atualizadas dos dados da Covid-19 em Mato Grosso, que como a gente falou aqui no início, infelizmente Oliveira bateu o novo recorde, não é isso? Foi infelizmente, Nayara, foram 125 óbitos nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Os dados atualizados são 289.823 casos confirmados no estado, 265.647 recuperados. 2.235 pacientes seguem internados, 15.161 em isolamento domiciliar, ou seja, estão sendo tratados em casa. 6.938 óbitos, 1.313 pessoas estão em enfermaria, 517 em leitos públicos, 840 em UTI e 494 em leitos públicos. 364 leitos clínicos disponíveis no SUS, 63% é a taxa de ocupação. Leitos de UTI disponíveis no SUS, apenas 13. 98,84% é a taxa de ocupação. Esses foram os dados divulgados no final da tarde de ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. E hoje, no final da tarde, esses dados serão atualizados. Lembrando que, inclusive, há a ameaça, o grande risco de faltar oxigênio em pelo menos 30 municípios do interior do estado. E a capa do Jornal Gazeta de hoje traz uma foto impressionante de um filho que teve que comprar, alugar um cilindro de oxigênio para salvar a vida de um pai. Voltamos com vocês. Bom dia. É isso aí, Oliveira. Triste, né? Lúcio, mostra o jornal para a gente. Vamos pedir auxílio aqui do Coité para mostrar a capa do Jornal Gazeta que o Oliveira se referia. Um filho que teve que comprar o cilindro de oxigênio para salvar a vida do pai. Triste essa realidade. Ontem, um colega, um jornalista, me mandava também um áudio de uma senhora lá de Diamantino, desesperada, porque o marido e o filho estavam esperando o UTI. Sabe o que aconteceu? Infelizmente, o marido e o filho dela morreram à espera de um leito de UTI. É. O problema... Diga. Eu posso dar a informação que você puder mostrar aqui? A informação aqui é o seguinte, é desse filho que alugou o cilindro e a família do idoso Ângelo Soares de Souza. É uma das que tiveram que pagar por oxigênio para que ele não morresse em decorrência da Covid-19. Um dos filhos de Souza, Acimar Miranda de Souza, de 43 anos, conta que a saturação do pai caiu muito e após a avaliação médica, foi confirmado que ele precisava ser internado e fazer uso da oxigenação mecânica. Esse aqui, os detalhes, né? Dessa informação aí sobre o filho que alugou o cilindro para manter o pai vivo. É, eu sempre digo o seguinte, que o problema não está na morte em si, né? Até porque a única certeza que nós temos em vida é que um dia nós vamos morrer. O problema são as condições dela, né? Você morrer por falta de oxigênio, você morrer por falta de atendimento, você morrer por falta de remédio, realmente aí é algo triste, né? E é o que nós estamos vendo, é o que aconteceu em Manaus e é o que vem acontecendo aqui em Cuiabá, aqui no estado de Mato Grosso, que é simplesmente lamentável, porque é sobretudo consequência de incompetência. É, e teve um alerta, né? Foi feito um alerta. Exatamente. Nós falamos ontem aqui no Notícia de Frente, um alerta emitido ao governo estadual sobre a possibilidade de começar a faltar oxigênio em 30 municípios, nas regiões Norte e Médio Norte. O governo distribuiu uma nota oficial dizendo que, por enquanto, não existe o risco, né? De faltar oxigênio e também até se aprofundou um pouco mais de que não existe o risco de faltar também aqueles medicamentos que compõem o kit em tubação. Então, o governo diz, olha, pelo menos por enquanto não existe o risco de faltar oxigênio. Só que, só que, teve uma informação que foi divulgada ontem por vários veículos de comunicação de um episódio lá em Diamantino, né? Um episódio lá em Diamantino que parece que envolve essa questão aí de falta de oxigênio. É? É isso? Eu não acompanho. De uma pessoa que teria falecido lá em Diamantino por conta disso, não foi? Não só oxigênio, é, falta de oxigênio e de leito, né? Porque faltando leito não tinha o oxigênio para ela e a Diamantino colapsou. A situação em Diamantino é uma das mais precárias do estado brasileiro. É, Diamantino e Diamantino está entre essas cidades, entre essas 30 cidades das regiões Norte e Médio Norte, sob risco, sob ameaça da falta de oxigênio, que foi o alerta dado ao governo estadual pela empresa fornecedora. Aí teve aquele problema da logística de transporte, antes o carregamento dos cilindros era feito lá em São Paulo, em Cubatão, aí passou para Santa Cruz, no Rio de Janeiro, aí faltam caminhões, né? Mais caminhões para poder agilizar esse transporte. E esta empresa, quando alertou o governo, falou o seguinte, olha, nós estamos emitindo o alerta, solicitando as providências que se não forem tomadas, nós iremos recorrer para as medidas judiciais cabíveis, né? E a empresa sabe o que é que isso significa, né? Se ficar com ela, a responsabilidade de não colocar o oxigênio lá nos hospitais. Deixei aqui algumas participações, o pessoal está inclusive mandando áudio sobre os profissionais da saúde, dentro aí das regionais, áudio aqui eu não consigo colocar no ar, mas eu vou ouvir, tá? Para a gente ver se consegue colocar depois. Tem mais gente aqui participando. Bom dia, bancada. Pazuello sufocou Manaus sem oxigênio e agora quer sufocar a Amazônia nesse novo ministério. É o Breno, do Copema. Bom dia, bancada. Na minha opinião, esse feriado só vai piorar as coisas. Festas e aglomerações vão acontecer. Meu Deus do céu. Cortaram o trabalho na educação no caso de contratos temporários. Agora, se decretar essa medida do lockdown, passaremos necessidades. Precisamos trabalhar. Estou cheia de empréstimos no banco por conta disso. Desespero, o pior que sabemos que não adianta é empréstimo em cima de empréstimo. Por isso, quando a gente fala de dar o dinheiro ao pequeno empresário, não é só, ah, eu estou ajudando, estou dando dinheiro aí para o povo. É porque o pessoal está vivendo de empréstimo. Se pagar em dia a parcela, não tem juros. Não, o pessoal está vivendo de empréstimo. É empréstimo em cima de empréstimo. Tem mais gente aqui, olha. Olha o site DesenvolveMT desta terça-feira. Está sim. E na segunda não estava entrando. Sinceramente, isso é uma falta de respeito. É muita humilhação para quem precisa desse apoio. Então, até o momento, o DesenvolveMT ainda não voltou. Não sei se a assessoria respondeu a Verônica, porque a mim a assessoria não respondeu ontem. É, a Verônica está dizendo que a assessoria informou que o site vai voltar hoje. Vamos aguardar, então. Tá. Qual o seu destaque? Eu vou até dar continuidade exatamente à sua fala. O meu destaque de hoje é com relação a três projetos emergenciais que foram aprovados ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Mas, especificamente, com relação ao DesenvolveMT, que é um dos projetos que foi aprovado ontem, que já tinha sido anunciado pelo governo do Estado, estão colocando a carroça na frente do boi. Porque, claro que a iniciativa é excepcional, tanto é que foi anunciada e teve uma alta receptividade por parte da categoria dos empresários. Por parte dos empresários. Que empresário hoje que não quer um recurso para poder tentar sobreviver em nenhuma situação caótica e econômica que o país vive? Todo empresário, principalmente de pequeno porte, precisa desse recurso, mas o sistema precisa funcionar. Então, foram três projetos aprovados na Assembleia Legislativa ontem. Um de auxílio emergencial às famílias carentes. São 100 mil famílias que estão em extrema pobreza no Estado do Mato Grosso, que precisam desse recurso. O governo acerta quando toma essa medida, encaminha isso para o Legislativo, para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. E a Assembleia aprova, esse é um projeto importante, sem dúvida alguma, dando aí R$ 150,00 para essas famílias. Não é o suficiente, como eu havia dito aqui um pouquinho antes, eu acho que poderíamos ter uma composição melhor desse valor se entrassem aí os grandes multinacionais que estão presentes aqui no nosso Estado, as empresas que receberam incentivos fiscais. Os mais ricos poderiam contribuir com o Estado do Mato Grosso, assim que aconteceu no Reino Unido, na Nova Zelândia, na Finlândia. Todos, de certa forma, implementaram auxílios emergenciais e tiveram apoio da iniciativa privada e de outros poderes também. Então, eu acho que isso pode ser melhorado, pode ser incrementado. Como a deputada Genena Riva disse, nós não precisamos de ponte, muito menos de estradas, a gente precisa salvar vidas. E salvar vidas com dinheiro na mão das pessoas que estão sem dinheiro. Isso é muito importante. Outro ponto importante é um projeto que é o projeto dos deputados, não necessariamente encaminhado pelo Executivo, entre os deputados, que é para não cortar energia nos próximos 90 dias das pessoas que não estão dando condições de pagar energia. Isso é uma reclamação recorrente. Muitas mensagens a gente recebe no Cidade Alerta dizendo que desesperadas, né? Inclusive, nós tivemos, na semana passada, o caso da Daniela, que entrou em contato conosco e falou Olha, eu tenho um filho especial, eu tenho, ele precisa de, você tem criança pequena, como chama ele para respirar? Esqueci aquele aparelhinho. Inalador, né? Ele precisa de inalador e eu também preciso, tenho tratamento de bronquite e a gente está sem condições nenhuma de poder, de poder, estou utilizando a energia do vizinho porque cortaram a nossa energia e eu estou com 5, 6 contas atrasadas porque eu estou desempregado, marido desempregado, todo mundo desempregado. Então, é uma outra medida também muito importante. Então, o que eu acho que a gente poderia analisar sobre o ponto de vista de destaque hoje aqui é exatamente essa tentativa do governo do Estado do Mato Grosso, da Assembleia Legislativa, que eu apoio, eu acho que é importante, né? Mas que precisa ter consistência e precisava, sobretudo, ter sido tomada com o planejamento, né? E não você atropelar o processo, como está sendo atropelado, decretando um lockdown, porque isso é lockdown que vocês estão fazendo, tá? Sem ter tido todas essas medidas com uma certa antecipação, né? Com um certo tempo para que as pessoas pudessem ficar em casa, com um certo tempo para que os empresários pudessem ter os seus recursos garantidos. Então, está sendo tudo ao mesmo tempo e sem nenhuma eficiência, sem nenhuma assertividade nas ações por parte do governo. Isso vai criar, de certa forma, algo muito mais danoso do que necessariamente se nós deixássemos isso andar naturalmente. Eu não vejo outra saída para o Brasil hoje, a não ser a questão da imunidade de rebanho. Não tem jeito. Nós não vamos chegar, né? Perderemos muitas vidas, porque esse tipo de atitude não vai resolver o problema, né? A contaminação, pelo menos ela se comporta dessa forma no mundo inteiro, dessa forma, vai continuar crescendo, né? Nós teremos mais mortes por conta exatamente da falta de assistência, da falta de UTI, da falta de medicamento, da falta de tudo isso que nós estamos relatando aqui. Aí vai chegar a vacina e a gente vai começar o processo de vacinação com um pouco mais de celeridade no Brasil, por conta do número de vacinas que vão acabar chegando. O sistema COVAX está mandando vacina, Fiocruz-Butantan está produzindo cada vez mais. Esse espaço de tempo, esse interstício entre o dia de hoje e os próximos 10 dias, 15 dias, será, sobretudo, uma tragédia, porque nós não teremos vacina suficiente para todo mundo e não teremos o atendimento suficiente para atendermos também. Então, é algo que é muito preocupante e uma situação que, definitivamente, nós poderíamos ter evitado, porque dinheiro não faltou, né? Faltou, sobretudo, expertise e aplicação do dinheiro que veio para o enfrentamento da Covid para a Covid e não para outras ações desnecessárias naquele momento. É isso. E tem duas informações aqui, professor Alô da Buda e Nayara Moura, no Jornal A Gazeta de hoje. Uma delas está na coluna à parte, né? E aqui a informação é a seguinte. São duas notas aqui que eu vou reproduzir. Atraso fatal, é a primeira. É incompreensível o adiamento de uma decisão administrativa mais firme para reduzir o caos em Cuiabá e em Mato Grosso. Qualquer atraso que seja por um dia resulta no sacrifício de mais pacientes em busca de atendimento e as mortes aumentam. Gastou-se a segunda-feira toda com discussões na Assembleia Legislativa e no governo que não levaram a nada quando a expectativa era de uma definição sobre os próximos passos. Mas, aí a outra nota, urgência, mas apenas postergaram o drama nas unidades de saúde superlotadas. Aí também já fala do município, né? De Cuiabá. A urgência, urgentíssima, é decretar o fechamento das atividades não essenciais do Estado por alguns dias. A economia não funciona com pessoas mortas aos montes. É preciso deixar a politicagem de lado e reconhecer que estamos em guerra. E o jornal A Gazeta também faz o editorial de hoje, também é sobre esse mesmo tema, né? E eu destaco apenas aqui uma chamada deste editorial. Chegou-se ao limiar da situação e para quadros extremos apenas medidas extremas podem trazer alguma solução. É o que registra o jornal A Gazeta na edição desta terça-feira sobre aí essa questão aí das medidas restritivas, né? Para tentar conter a pandemia. É, tudo vai passar, eu não tenho dúvida disso, até porque o universo se move nesse sentido. Sabe qual é a dúvida? Quem vai passar por tudo isso? Exatamente, aí que está a questão. Tudo vai passar, mas quem vai conseguir passar? Exatamente, né? Vai passar, não tenho dúvida disso, né? O problema é a duras custas, né? Isso realmente é muito complicado e perderemos muitas vidas. É para falar a verdade? Não, e tudo, né? Em todos os sentidos. Certo? Pelo menos o que guia o meu pensamento é exatamente isso, né? Falar a verdade, sempre buscar a verdade. Perderemos mais vidas. É, os grandes, eles conseguem passar com muito mais facilidade. Muito mais. É preciso olhar para os pequenos. Para os pobres. Exatamente. Para os excluídos. Isso. Que agora, nessa pandemia, começaram a ser chamados de invisíveis. Isso. Não são invisíveis, coisíssima nenhuma. São invisíveis para esses que ficam fazendo cara de paisagem, né? Fingindo que o problema não é com eles, né? É, lembrando aí que o pessoal está chamando a atenção dos nobres vereadores. Vereadores das câmaras de Cuiabá, de Vazia Grande, cadê vocês? E aí, o IPTU? Ninguém vai falar nada? São de férias. Ninguém vai conversar com o prefeito Emanuel Pinheiro, com o prefeito Caílio Baracate para poder prorrogar esse IPTU ou dar desconto ou achar uma outra alternativa? Será que nesse momento realmente só vai prevalecer se vai ter arrecadação ou não? Porque nem desconto em cota única teve. Cadê os vereadores? Estão de quarentena, né? Estão de... Não todos, mas muitos ali estão, ó, não é comigo, está tudo bem, vou ficar aqui em casa. Assim é fácil. Mas aqui em Cuiabá, né? Tem essa questão aí da pandemia, a Nayara citou aí com muita propriedade, né? Essa questão do IPTU, né? Ninguém fala nada, adiar, não falou nada de adiamento. Até porque é o seguinte, né? Parece que as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Olha aqui, olha essa notícia. Olha essa notícia. Lá do site Folha Max. Prefeito de Cuiabá aciona o Tribunal de Justiça para derrubar cabresto da Câmara. Bom, a notícia aqui é a seguinte. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra um artigo da Lei Orgânica do Município que estabelece que ele só pode viajar ao exterior com autorização da Câmara dos Vereadores de Cuiabá. Pinheiro se considerou refém em razão do dispositivo legal. Abre aspas. O chefe do Executivo Municipal torna-se refém da Câmara sempre que tiver que se ausentar do país, fecha aspas, queijou-se Emanuel Pinheiro no processo. E aí, além dessa restrição de viagens para o exterior, a Lei Orgânica de Cuiabá também proíbe o prefeito de se ausentar da capital por mais de 15 dias sem autorização do Poder Legislativo. Aí a pergunta que se faz, o questionamento que se coloca é o seguinte. A maioria esmagadora da Câmara, a maioria esmagadora, a grande maioria dos vereadores é da bancada de sustentação, não é isso? Apoia o prefeito. Fizeram lá o vereador Juca do Guaraná presidente, não é isso? É por orientação do Palácio Alencaça. Por que é que o prefeito está preocupado com essa questão aqui da viagem para o exterior, de ter que pedir autorização para a Câmara Municipal de Cuiabá? Até porque é o seguinte, esse dispositivo da Lei Orgânica existe há muito tempo e não incomodou a outros prefeitos. Você quer ver outra ação que poderia ser muito boa? O que se coloca é o seguinte, olha, independente dele ter razão, não ter razão, esse é um assunto para ser discutido nesse momento? É um assunto? Não, de jeito nenhum. E você quer ver uma outra coisa importante, por exemplo, no caso das verbas indenizatórias. Poderiam ter sido cortadas, cortadas, a estabilidade legislativa, a Câmara, todos os poderes recebem VI. Qual o motivo de você receber uma verba indenizatória considerando os lockdowns, considerando a participação de feriadão? Nem que seja profissional, está entendendo? Transforme isso em recursos, em recursos para as pessoas mais pobres, por exemplo. Dá um volume consistente. Então, tudo isso que deveria ter sido pensado. Mas o problema é o seguinte, Lúcio, ninguém quer abrir mão de nada. Privilégio nenhum, está entendendo? Aí, realmente, fica muito difícil. Notícia em primeira mão aqui para a gente, o pessoal lá do Desenvolve MT acabou de mandar dizendo que está liberado. Vamos colocar aqui na tela? Na tela do desenvolve.mt.gov.br vai aparecer esse banner aqui. Você vai clicar no X e vai clicar nesse aqui, acompanha aqui e faz seu cadastro. CNPJ, Sênia, aqui ó, cadastrar, está vendo? Cadastrar acabou de ser liberado. Atenção, o banner não conseguiram tirar ainda, mas você passa por esse banner, tá, gente? Que vai aparecer aqui. Desconsidere ele, clica no X e faz seu cadastro no Acompanha aqui, tá bom? Olha, a Agência de Fomento de Mato Grosso Desenvolve MT recebeu nos dias 15 e 16 de março mais de 4 mil solicitações de pedidos de crédito emergencial do programa Mais MT das linhas destinadas a microempreendedor individual e empresas do segmento de bares e restaurantes e eventos. A grande demanda de solicitação ocasionou a sobrecarga no sistema impedindo novos cadastros. A plataforma digital já está operando normalmente, novas solicitações podem ser feitas a partir de hoje. Primeira mão, a nota foi enviada pela assessoria do Desenvolve MT, obrigada por ter avisado a gente já em primeira mão. E só fica alguns questionamentos, né? Por exemplo, tem muita empresa aí com dívidas, com problemas no CNPJ. Dependendo do problema e se foi contraído durante essa pandemia, isso vai ser desconsiderado? Esse empresário vai conseguir fazer o empréstimo? É a grande pergunta. Pois é, é importante, né? Muito importante que o empresário consiga pelo menos esse pequeno recurso aí do governo do Estado para que possa passar esse momento. Antes do intervalo, deixa eu trazer aqui participação. Gente, tem um alerta aqui nas estradas. Bom dia, fica no quilômetro 21 do MT 251 indo para a Chapada. Tem, antes do Rio dos Peixes, um galho enorme. Nosso telespectador tirou foto, parou o carro, tirou foto. Diz que está com risco de cair, tá bom? Então, atenção aos motoristas que passaram aí pela região de Chapada. Mais gente aqui participando. O Ângelo fala, Nayara, semana que vem é Semana Santa. E aí o peixe, a Páscoa, fecha tudo. Sugestão, manda o prefeito e o governador doarem peixe ou ovos para os desempregados. Só Deus na causa está participando aqui com a gente. A Marli, na verdade, está participando aqui com a gente. Não há notícia de frente, pessoal também falando aqui, olha, seguinte, no bairro Jardim Imperial colocaram um postinho de saúde para realizar o teste da Covid. Mas você precisa ver como estão realizando este teste. Aqui tudo é feito a céu aberto, mas muita gente, do jeito que está, mais pessoas vão se contaminar. Socorro, diz aqui o nosso telespectador. Bom, vou mandar aqui para a saúde. A demanda está muito grande, a saúde está difícil, inclusive, para eles lá também. Mas a gente vai mandar isso, não pode, né, gente? O risco de contaminação para mais pessoas. Bom, a gente vai para mais um intervalo, agora às 7 horas e 6 minutos. Daqui a pouco tem mais a Notícia de Frente. Não saia daí. Tchau. 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 Tchau.